Muito boa tarde, boa tarde pra vocês Tá chegando a organizada meúda Lá no CTG Marco da tradição Contação do Contorno Liga nada menino Que deve apresentar Para apreciação de vocês A avaliação dos seus jurados As seguintes danças Chote de Carreirinho É isso, organizado? Chima Rita E também Ranchera de Carreirinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, seis e sete Um, dois, três, quatro, seis e sete Um, dois, três, quatro, seis e sete A linda vem de mim Meu coração ferido A linda mais parceira Quase que morre no Rio de Janeiro Se não, dois, três, quatro, seis e sete Um, dois, três, quatro, seis e sete Um, dois, três, quatro, seis e sete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu sou o homem, eu sou o homem Mas eu venho com você Também goste de apreciar o seu recargo Também goste de apreciar o seu recargo Em mim Me diga, moça Onde é a tua morada Pra quem tem calor Pra quem tem Onde é a tua morada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL